vai pegar fogo clássico ou não, tem tudo pra ser o melhor clássico dos últimos anos, o mais emocionante, o que mais vale nessa segundona, maestro, boa tarde! Boa tarde, Tiagão, forte abraço pra você, um abraço pros meus amigos Danilo Dias, o Dede, e também pro Gerliezer, Paulo Gerli, um abraço pra Aninha, pro Ronaldo, pé furado, pra todos os amigos aqui da Band News da Sfera do Esporte, um abraço especial a todos aqueles que estão nos acompanhando, sem dúvida nenhuma, um clássico que vale muito. O Goiás deu a esquentada no clássico, a grande partida que fez ontem diante do Santos, conseguiu uma grande vitória, e isso movimentou o torcedor esmeraldino, alguns voltaram a acreditar na possibilidade do acesso, aqueles que já tinham jogado a toalha foram lá e buscaram essa toalha de volta, estão animados com esse crescimento do futebol do Goiás, ontem a gente até comentou, né Tiago, não adianta ter só a entrega, só a pegada, precisa ter um pouco mais de técnica, e o Goiás mostrou esse pouco mais de técnica ontem, fez uma grande partida, mereceu a vitória, poderia ser até um palacar um pouco mais relaxo pelo que apresentou a equipe esmeraldina dentro da sua casa, e vai muito forte pro clássico, porque a equipe do Goiás conseguiu evoluir, conseguiu crescer em termos de pegada, que a gente cobrava muito, a marcação mais forte, foi assim diante do esporte, foi assim diante do Curitiba fora de casa, e ontem diante do Santos fez uma grande partida, com boas apresentações individuais, e o Vila na contrapartida, em contrapartida vem caindo o seu rendimento, já não vem mostrando aquela força em casa, tropeçou diante da equipe do Botafogo no último jogo em casa, perdeu fora pro Mirasol, mesmo fazendo a partida equilibrada ali, mas foi um time que teve pouca eficiência ofensiva, pouca criatividade, então, e a gente sabe como que é disputar um clássico, o clássico é uma situação que é difícil você apontar um favorito no clássico, pela rivalidade, o clássico, às vezes, o time que tá mais embaixo consegue crescer, consegue fazer um futebol ali de muita vibração, de muita entrega, e realmente é o que a gente espera nesse clássico, um clássico muito bem jogado, com muita disposição, com muita entrega dos dois lados, mas, em relação, a gente sempre fala isso, né, Tiago, em relação a momento, por incrível que pareça, por já estar em décimo primeira colocação, mas o Goiás vive um momento melhor do que o Vila, é um time que mostrou evolução, o Vila vem caindo a sua produtividade, o Goiás joga em casa, é um time forte, o Vila fora de casa, mesmo jogo sendo em Goiânia, mas é um jogo fora de casa, porque não vai contar que seu torcedor não tem mostrado boa apresentação, por mais que tenha um retrospecto positivo aí nos últimos clássicos diante do Goiás, eu vejo nesse momento o Goiás um pouquinho à frente, então eu coloco o favoritismo para a equipe esmeraldina. Uma hora, oito minutos da tarde, um e oito em Goiânia, vai deixando o like, hein, hoje, expectativa de um desafio de likes espetacular, a torcida do Goiás voltando a estar animada, e a do Vila que tá vencendo há duas semanas consecutivas, né, a gente não tá vendo nem o cheiro aqui da torcida do Goiás, nas últimas edições do desafio de likes, são duas semanas consecutivas, com vitórias todos os dias, diariamente aqui, da torcida colorada, daqui a pouquinho começa o nosso desafio de likes da Band News. Gente, seu espaço merece o melhor, conheça o shopping do escritório, entregamos em todo o país, conforto, exclusividade em cada detalhe, venha para o shopping do escritório, o móvel na sua medida, Goiarte entre as melhores e maiores indústrias de artefato de cimento, a Goiarte é tradição, venha para Goiarte e 60 anos de respeito ao mercado, Acesse goiarte.com ou ligue agora, 3545 3400, explosão de vendas da Vesa Renault, Duster Intense MT 2025, o SUV robusto com espaço e conforto gigantescos, a partir de apenas R$ 106.990, com taxa zero, em 24 meses. Aproveite na Vesa Renault, TB3, Praça Nova Suíça e Restaurante Shell Nativo, o melhor almoço de Goiás, tudo preparado com carinho para você e para sua família, Shell Nativo do Bueno, tem um com a T4, 324122, meia-meia, experimente sem moderação, 324122, meia-meia, estou abraçando o Zé Silvino, tem que ter medo do Goiás mesmo, jogou muito. Carlos Henrique, favorito é o Vila Nova, obrigação de vitória é do Goiás, não aceitamos menos que a vitória domingo. Warley, Goiás, por favor, pegue e leve com a gente domingo. É o Vila Novense aqui, está com medo pelo jeito. Professor Fábio Queiroz, comentário do Nivalda, ele diz que o Goiás só ganhou pelas salas do goleiro e o Tim e o Borginho falaram que ontem foi a melhor partida do Goiás na Série B. Ô professor, cada um tem sua opinião, né? A gente respeita aqui, vamos tocando. Herivelton Rocha, vamos golear o Vila Nova, o Vila é mais mole que sopa de minhoca. Eu nunca comi sopa de minhoca, então não sei como que é assim o aspecto, né? Mas se você está falando, eu acredito em você, amigo ouvinte. A Loiran Soares, Goiás favoritaço, melhorou 90% da sua técnica e forma física. Onofre Gomes, o Goiás passa o rodo. Fabrício Cunha, domingo é 6x1 para o Goiás. Estou falando, o povo do Goiás está bem animado, mandando mensagem. Daqui a pouco também a gente vai saber aqui a força da animação da torcida colorada, da torcida do Vila Nova. Danilo Dias, meu querido craque, chega pra cá também, pra gente começar aqui debatendo este assunto, né? Um assunto que vai fazer com que a cidade se movimente, né? Mais uma vez, em torno desse jogo, que é o principal jogo. Tem jeito, gente. O Atlético cresceu demais da conta. O Atlético hoje é o principal clube, clube do Centro-Oeste Brasileiro. É o nosso representante na Série A. É o tricampeão goiano. Tem uma rivalidade gigantesca com Vila Nova. Tem uma realidade, né? De uma rivalidade muito grande também com a equipe do Goiás. Mas quando o jogo é Vila Nova e Goiás, Goiás e Vila Nova, a cidade muda, a cidade para, ainda mais nos últimos tempos, né? Já que o time do Vila Nova aprendeu e tomou gosto em bater no Goiás. Essa que é a grande realidade. O clássico ficou muito mais equilibrado, ficou muito mais bacana, muito mais gostoso. O Vila Nova na bica do G4 a quatro pontos e o Goiás com uma situação praticamente irreversível. Mas é aquela coisa, o Goiás precisa acreditar. E ainda mais depois da vitória espetacular de ontem. O que você projeta para esse clássico de domingo, Goiás e Vila, Vila Nova e Goiás, pela trigésima primeira rodada da Série B? Tem favorito, Danilo? Boa tarde, craque! Boa tarde, Tiago Menezes. Ótima terça-feira para você, para os nossos amigos e ouvintes que estão nos acompanhando neste momento no debate das feras. Ao ídolo e maestro Tim, ao Gerlieser Paulo, nossos companheiros de bancada nesse debate das feras de hoje. Tiago, a vitória de ontem, ela traz um peso totalmente diferente para uma semana que é curta, seis dias aproximavam o Santos do Vila Nova, o maior clássico da região centro-oeste, um dos maiores clássicos do Brasil, digamos assim, onde Goiás e Vila vão se enfrentar em momentos distintos. O futebol é tão bom, ele é tão prazeroso, ele nos prega certas situações. Se fosse há 10, 15 dias atrás, se calhar todos nós estaríamos falando de um momento ascendente, um momento em que o Vila está dentro do G4, o Vila Nova seria o franco favorito para vencer o Goiás, mesmo que é fora de casa. Algo que o Vila Nova tem um desempenho horrível dentro dessa Série B. Só que entre uma semana em que a premiação é dobrada, em que os jogadores fazem a melhor, ou se não, uma das melhores, que foram poucas, diga-se por passagem, as participações do Goiás dentro dessa Série B. E faz um tônico diferente, o vestiário hoje com certeza, a música, as risadas, as conversas, os jogadores, a áurea já é diferente, vai receber uma premiação aceitável que o presidente teve o feeling e o timing certo ontem de o fazer. Já tem uma proposta para o final de semana já estipulada entre eles, uma semana diferente em que tudo pode mudar, onde aquele, digamos, entre aspas, o patinho feio do Campeonato Brasileiro, o time que era muito criticado, o time que não vinha jogando bem, um time que falávamos de várias peças que não davam liga. Ontem, nos três setores, o Goiás foi bem, foi um mandante, foi uma imposição de um ritmo muito forte nos primeiros 20, 25 minutos, onde Rildo foi o homem do jogo, um ataque sob se movimentar, a defesa sólida, o Santos foi completamente anulado nas suas principais ações, faz um gol de bola parada e teve poucas oportunidades de criar situações, faz com que hoje o Goiás seja o favorito para vencer o Clássico, o Goiás hoje seja o time por ser mandante e o seu concorrente, o visitante, é péssimo quando sai do seu estádio, o Goiás por ter uma semana em que vence um dos times que vão subir para a Série A, o Santos, e pode vencer o seu maior rival e reaproximar do G4, para mim, uma semana diferente, vive e respira o Goiás, por isso eu aponto ele ser favorito ao Clássico. 1.15, agora mega promoção da Battershop, bateria Cedelc 60 amperes, um produto original para veículo Chevrolet com 30 meses de garantia, só 420 gás à base de troca, entrega a instalação de graça em Goiânia, parecida de Goiânia. Battershop, você ligou, a bateria chegou, 3295-2525, 3295-2525. Família, a tua construção está na hora da laje? Laje Santa Inês, as melhores lajes do Brasil, lajes treliçadas, protendidas e pré-lajes, 32467200, faça a coisa certa, pergunte a quem já fez, a apelaria tributar onde cada um tem o seu papel, construir construções, cuida do seu projeto, executa a sua obra e pasta rosa. Guerra total, as pragas urbanas. Leandro Cardoso, rezem para ele não passar com duas vitórias agora, Vila Nova e América, porque se passar, sai da frente. O Goiás fortíssimo na reta final. Leandro, eu continuo não acreditando no acesso, ok? Continuo não acreditando no acesso, porque a situação do Goiás é muito difícil, gente. O Goiás precisa de 3, 4, 5 vitórias consecutivas para alcançar uma situação de igualdade com as outras equipes da tabela. Só que assim, o Goiás não pode pensar como eu penso, por quê? Eu sou um cara que pensa friamente. Eu sou um profissional do rádio e um profissional do futebol. Eu sou um profissional do jornalismo esportivo. O Goiás tem que pensar principalmente a torcida, né? Tem que pensar com coração, com animação, tem que fazer o que fez ontem, incentivar. Igual Vila Nova, a situação do Vila para mim é muito difícil, é muito complicada. Para mim o G4 nesse momento só tem mais uma vaga em aberto, é a vaga do Mirassol. Você tem o Ceará jogando bem, você tem o América Mineiro que sempre tem uma camisa muito pesada. Então assim, a situação de ambos é difícil. A do Vila um pouco menos, a do Goiás um pouco mais. Mas os dois têm que lutar até o final, né? Precisam buscar esse acesso de qualquer jeito. Tem muito isso, né, Tiago? Se você pegar ontem, antes do Goiás entrar em campo, ele estava a 9 pontos do G4, do quarto colocado. Ele entrou, fez uma grande partida, ganhou com autoridade, com imposição, e ele continua a 9 pontos do G4. Mudou nada. Então a situação é muito complicada por isso, né? A distância do Goiás hoje do G4, ela é muito grande. Ele vai precisar realmente fazer um final de campeonato aí espetacular, com um número de vitórias muito grande. Ele tem 9 jogos pela frente nesse momento, ele precisa de 8 vitórias. Essa é a conta do Goiás, gente. É difícil, não é fácil, não. Não, mas é 7 vitórias, né? É 7 vitórias e 2 empates, talvez, né? É, porque tem 41 com umas 7 vitórias e 21, seria 62. 62 sobe, não. É, teria que ter 7 vitórias e 1 empate, né? É, 63 é a matemática mais. De 9 jogos, hein? É isso. De 9 jogos, essa é a conta do Goiás. Eu só poderia descartar um. Um jogo apenas. Um jogo apenas. Para respeitar a conta do Goiás, Tiago, para mim é Vila 9 e América Mineiro. É, com todo respeito às outras agremiações que virão à Goiânia, em que o Goiás vão visitar, o Goiás não enfrenta nenhum dos concorrentes diretos depois do América. É mais um problema. Mais um problema? Eu não vejo assim, eu vejo que está certo. É um problema, ele não tem... O Goiás precisa tirar a vantagem dos outros, aí você não tem confronto direto. Não, mas aí que está, Tiago, ele emenda 3 vitórias. É exemplo, vence o Vila, vence o América Mineiro, 3 vitórias. Depois ele enfrenta... Fica 3 pontos do G4. 3 pontos do G4. Até ele enfrenta times de menor escalão, digamos que não briga lá na parte superior da tabela. É hora dele atropelar e depois, meu amigo, com 3 vitórias seguidas. Algo inédito num recorte mais curto. Cuidado. É, o Vila Nova, para mim, esse jogo do Vila, no domingo contra o Goiás, é mais decisivo para o Vila do que para o Goiás. Porque o Vila, para mim, tem chances reais de acesso. O Goiás, para mim, nesse momento, não tem. Daqui a duas semanas a gente muda. O Goiás ganha do Vila, ganha do América. Aí ele passa a ter chances reais. Nesse momento, para mim, não tem. Não tem. E você está falando aqui com um cara extremamente animado e motivado. Eu sou motivado na minha vida. Minha vida já é uma motivação. Eu sou um cara extremamente otimista. Porque se o Vila Nova ganha do Goiás no domingo ou empata, o Vila Nova depois tem dois jogos em um ambiente onde ele é extremamente forte, que é o Anésio Brasileiro Avarenga. Então, assim, para mim, o jogo de domingo é muito mais decisivo para o Vila Nova, falando em acesso, do que para o Goiás. Mas, enfim, eu quero a opinião também do mais estudioso. E você de casa, e se está concordando com a gente ou está achando absurdo? Deixa a mensagem. Alô, você do FM 90.7. Alô, você do Radiosnet.com. Daqui a pouquinho vai começar o desafio de likes, hein? Quem vai levar a melhor hoje? Será que é a torcida do Vila, do Goiás, ou será do Atlético? Daqui a pouquinho tem desafio de likes da maior audiência proporcional do rádio brasileiro. Atenção, pescadores, está na hora de participar do 14º Topego, Campeonato de Pesca Esportiva de Goiânia. O primeiro colocado leva para casa um automóvel polo zero quilômetro. Segundo colocado leva para casa um conjunto carreta, barca e motor de polpa. E o terceiro colocado leva para casa uma moto zero quilômetro. Informações pelo Instagram, arroba Lago Verde. Precisou de peças para o seu carro nacional ou importado? GT Auto Peças. Três lojas em Goiânia, uma loja em Aparecida. Peça a sua peça pelo 3-2-B-5-33-33. Ah, e tem novidade para você, promoção. Quem visitar a unidade Noroeste, rua da divisa Quadra 3, lote 23, setor Morada do Sol, falando que ouvinte Bandirios, ganha 10% de desconto. Venha para GT Auto Peças. E Belcar Caminhões, nós estamos preparados para atender você nas operações de transporte rodoviário de cargas para longas distâncias, dando muito mais conforto, tecnologia e eficiência. Fale com o Timasso da Belcar Caminhões. A solução para o seu negócio passa pela Belcar Caminhões, 62-32-39-9600. Gerniezer Paulo, que parecia praticamente impossível, volta a ser algo aí, pelo menos comentado, né? Que é o acesso do Goiás à Série A do Campeonato Brasileiro. É difícil? Muito difícil. E o Vila Nova, que fica a quatro pontos dessa condição também de acesso. A situação do Vila é difícil? Muito difícil. Mas os dois se enfrentam, ambos com pensamentos diferentes, ambos animados e ambos motivados, talvez, para o grande clássico dos últimos anos, entre Vila Nova e Goiás. Os dois aí buscando demais da conta a quarta colocação da Série B do Campeonato Nacional. O que você projeta para esse jogo? E qual equipe chega em um melhor momento? Quem está jogando mais bola nesse momento? O Vila Nova ou o Goiás na Série B? Em mais estudioso, abraço para você, bom trabalho, boa tarde! Boa tarde a você, Thiago. Boa tarde ao Danilo, Altinho. Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a você, ouvinte da Band News. Boa tarde a todos aqui também da nossa equipe. Gostei muito de ver você falando, Thiago. Um cronista, um jornalista, que fala com a cabeça, que pensa friamente. Muito bacana ver essa sua transformação, viu, Thiago? Que mudança, hein? Que mudança, meus amigos. Pois é, que mudança. Que as mensagens do nosso grupo nunca sejam printadas por nenhum mal caráter. Divulgadas, não sejam divulgadas, né? Jamais sejam divulgadas. Meu Deus do céu, que coisa lamentável. Passando a brincadeira, o futebol tem essa dinamicidade, né? Você tem um Vila que faz uma Série B muito mais consistente que a Série B do Goiás. Um Vila que até três rodadas tinha mais de 70% de possibilidade de acesso. E um Goiás completamente desacreditado. Ainda penso que há poucos motivos pra se acreditar. Mas uma vitória contra o Santos, ela acaba dando um certo ânimo. É natural, o Santos é o grande time da Série B. E o Goiás conseguiu uma vitória convincente, né? A vitória do Goiás sobre o Santos foi uma vitória convincente, de boa qualidade. Uma vitória que gera um otimismo. Geraria em qualquer adversário que conseguisse bater o Santos, como o Goiás conseguiu bater ontem. Então, em termos de momento, não tô falando de possibilidade de chegar, o momento do Goiás é melhor. Você me perguntou, quem está rendendo mais? Se você pegar na competição, é o Vila. Se a gente fizer um recorte mais curto, de três, quatro jogos, talvez, o Goiás tem um desempenho melhor. O Goiás conseguiu fazer um jogo interessante contra o Sport, lá em Recife. Um jogo ruim contra o Mirassol aqui. Um bom jogo contra o Curitiba. E um jogo muito bom contra o Santos. O Vila vem de partidas ruins. As últimas partidas do Vila foram partidas ruins, tanto em casa como fora. Derrota para o Ceará, derrota para o Mirassol, empate dentro de casa contra o Botafogo. Teve, anteriormente, aquela vitória contra a Chapecoense, que até o 3x0 o Vila conseguiu ir muito bem. Mas, então, se a gente pegar nesse histórico um pouco mais recente, o Goiás tem jogado um pouco mais. Mas, se eu penso que o que é determinante é o local do jogo. Se o jogo fosse no Oba, eu daria o favoritismo ao Vila. Por quê? Porque o Vila é muito forte dentro de casa e o Goiás não é um bom visitante. Mas, como o jogo é na Serrinha e a situação é muito parecida de um mandante muito forte, no caso, o Goiás. E um visitante que deixa a desejar, no caso, o Vila. Eu penso que a Serrinha pode ser o fator preponderante para um favoritismo para o Goiás nesse clássico de domingo. 1h24 da tarde, 1h24 agora. Então, meus companheiros aqui, todos eles concordando, colocando o Goiás como favorito. Na visão do Tim, na visão do Danilo e na visão do mais estudioso. Ontem, no futebol, o Bandirius aqui, no pós-jogo, eu já mudei de opinião também. Eu tinha colocado o Vila Nova como favorito semana passada, mas eu não tinha visto o nível de entrega dos jogadores do Goiás ontem. E daqui a pouco a gente vai entender um pouco mais o porquê dessa entrega a mais. O Goiás está pagando aí 500 mil reais de premiação para o jogo de domingo. E pagou 500 mil de premiação ontem, que dá mais ou menos 12, 13 mil reais de premiação para cada jogadora. 12, 13 mil reais é uma scooter elétrica para cada jogador, caso eles ganhem o jogo de domingo. Já ganharam um scooter ontem, 12, 13 mil de premiação. E caso ganhe da equipe do Vila Nova no clássico de domingo, mais 500 mil de premiação. Então, depois da entrega, do nível de entrega, da organização tática e pelo momento do Goiás, para mim o Goiás tem um pequeno favoritismo contra o Vila Nova. Mas, gente, não menosprezem. O Vila Nova é um time que já provou que surpreende em jogos grandes. E o Vila aprendeu a jogar clássico. O Vila aprendeu a jogar clássico. Então, não menosprezem. Não são favas contadas, não. Tem tudo para ser um jogo espetacular. Jogo emocionante domingo, seis e meia, lá no estádio da Serrinha. Um e vinte e cinco em Goiânia. Gente, atenção. Tem um recado importante para você aqui da Vedasil. Lá você encontra uma equipe altamente qualificada, atendimento diferenciado e dezenove anos do mercado brasileiro. Venha para a Vedasil de Goiás para todo o Brasil. Acesse o nosso site e conheça. Vedasil.com.br A Camargo Bagó de Stock de Peças MWM para motores a diesel. A Camargo, seu distribuidor autorizado. MWM. Rol John Deere de SolvaSol, centro ao lado do produtor rural. E contorno materiais para construção. Para sua reforma terminar bem, comece bem. Venha para Contorno. Atenção para essa oferta, viu? O gerente enlouqueceu. Telha Eternite 3BB apenas R$ 82,90. Oferta exclusiva à vista. E para você pegar na loja. Venha para Contorno 3282, 3833. Contorno materiais para construção. Vai começar aqui o desafio de likes da Band News. Atenção. Nós estamos com 61 curtidas. Tudo que chegar acima de 61 curtidas será colocado na conta do Goiás. Torcida Esmeraldina, deixa o teu like agora. Será que o Goiás volta a vencer hoje o desafio de likes da Band News? Torcida Esmeraldina, deixa o teu like agora. Deixa a tua mensagem. Deixa a tua participação. É o like da Band News, o like da Like Móveis. Desafio de likes começando agora. Quem vai ganhar o desafio de likes hoje? Será que da Goiás ou será que da Vila Nova? O Vila venceu as últimas três edições. E nessa semana já está 1x0 para o Vila Nova. Daqui a pouquinho a gente dá o resultado para você. Mas a partir deste momento o torcedor da equipe do Goiás já está deixando o teu like aqui no canal do YouTube. Rádio Band News Goiânia. Daqui a pouco a gente fala muito da vitória do Goiás. Vitória maravilhosa, 3x1 para cima do time do Santos. Hora certa, frutos de Goiás, a fruta do pé direto.